Música 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 Teu rei que mora a ser. Vem, vizés, te nasce, nosso irmão. Vem, a nossa cruz, nosso amor. E a nós todos ao Pai Noite feliz Noite feliz E se voar Me encantar Aos pastores Os canços do céu Aos pastores Os canções Aos pastores O cristão Salmador Filho Jesus Salmador Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrecinho Nasceu Em Belém Eis a Lapa Jesus Nosso Bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus Deus da Luz Ó Afável É Teu Coração Que Que Quiseste Nascer Nosso Irmão Vem Vem a Nós Todos Salvar Vem a Nós Todos Salvar E A